Olá, bom dia, gente. 27 de maio, para você curtir, é preciso perdoar. Essa versão é de uma francesa, um artista internacional, Manu Le Prince. Eu te salue, Manu. J'ai repris teu tema, que é realmente magnífico. Essa versão é maravilhosa. Vamos lá. É isso aí. É sempre assim. Ah, madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora do seu sou eu Ah, madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora do seu sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é se dá Estou querendo pedir Nunca sou porque é pedra Perder pra encontrar Eu sei Que é preciso perdoar Vamos lá Foi você que me ensinou Que um como eu Que tem por que chorar Só salve o que é sofrer Seu pranto se acabar E por aí vai Ah, madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora do seu sou eu Vamos lá Pobre de quem não entender Que a beleza de amar é se dá Pobre de quem não entender Que a beleza de amar é se dá Estou querendo pedir Nunca sou porque é perder Pra encontrar Eu sei Eu sei Que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tem por que chorar Só sabe o que é sofrer Seu pranto se acabar Acabar Pobre de quem não entender Que a beleza de amar é se dá Estou querendo pedir Nunca soube o que é perder Pra encontrar Eu sei Que é preciso perdoar Aí vai pro final igual Tudo igual Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tem por que chorar Só sabe o que é sofrer Seu pranto se acabar So dreams Eu sei Que outro Quinta Que é saudável Seja Quinta Seja Que Um Ja Seja Obrigado.